Olá, meu nome é Marcelo, eu sou do departamento comercial da Winco e farei uma rápida demonstração sobre o Winco Talk Manager, mais especificamente sobre o desenvolvimento da nova release do agente WTM, que vai permitir a gravação de chats no Skype 8. Como todo mundo sabe, o agente WTM já é capaz de gravar hoje chats no Skype clássico, ou versão 7, e no Skype App, ou versão 12, que roda no Windows 10. A novidade, portanto, está na possibilidade de gravar chats no Skype 8, que será disponibilizada em breve. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui que eu estou com o Skype 8 mesmo, em ajuda você mostra a versão do Skype 8.28. E vamos entrar no portal de gerência para acompanhar uma conversa em tempo real. Eu entro aqui no menu consultas, tela de chats, e essas são as conversas do dia de hoje, 20 de agosto. Eu clico em ver, nessa conversa entre a Adriele e o Marcelo, que sou eu, vou clicar em enrolagem automática, iniciar, e vamos lá para o fim da conversa. Aqui está o Skype, Skype 8, e eu vou mandar uma mensagem, por exemplo, o número 1, depois o número 2, e depois o número 3. Então, a gente vai poder ver como essas mensagens foram capturadas, gravadas, enviadas para os servidores do WinkTalk Manager, e já estão sendo exibidas. Então, este é um novo teste, para demonstrar a gravação de chats do Skype 8. Muito bem, tanto uma mensagem quanto a outra, são gravadas e exibidas aqui. Esse recurso, o suporte ao Skype 8, deve ser disponibilizado em breve. Obrigado por terem assistido a demonstração e informaremos assim que tivermos novidades.